Entrei no quarto, tranquei a minha porta, falei, Deus, hoje eu vou tirar a minha vida. E eu lembro de abrir o guarda-roupa e procurar um objeto pontiagudo, procurar alguma forma pra eu tirar a minha vida. E quando eu abri o guarda-roupa, o Espírito Santo falou pra mim, então por que você não faz uma última oração? Me ajoelhei e falei, Jesus, eu só te peço uma segunda chance. Eu quero voltar a ser feliz. Eu quero voltar a priorizar o teu reino. Eu quero voltar a amar a sua igreja. E eu não sou feliz, então me dê a felicidade de novo. E aí quando eu abri os meus olhos, eu tava na sala da minha casa. Eu não lembro como, minha mãe fala que eu cheguei chorando pedindo ajuda. Sério? Sério. Sério. Pra mim, foi o Espírito Santo que me levou.